A CIDADE NO BRASIL 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 VOU TÃO VIVA PRA MULHER A CIDADE NO BRASIL 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 Conta-me com este aprovado No prazer tornado grato Aumentar meu galardão Beijo no auditório querido Aumentar meu carradão Representa para mim Meu valor e coração Representa um jair bem Cheio de rosa botão Minha assistência bondosa Parece chuva de rosa Que Deus mandou aqui no salão Parece chuva de rosa Que eu não tô neste salão Já cantei, já saltei Se boa, claro, direção Chegou o conselho do meu pai Sempre fez explicação Se proteger meu pai Se eu já esquecer em maio Guardei por recordação É o conselho do meu pai Guardei por recordação Muitos não sabem o que faz Muitos não sabem o que faz Ele cai contra a visão E a vez é tarde demais E não encontra solução Ninguém sabe o que é o propenso Cada cabeça é uma sentença Cada um tem uma opinião Cada pessoa tem um gosto Ele fez explicação E eu gostou do violeiro Quando o instrumento é bom Aquele que é bom por estradeiro E eu gostou do boiadeiro E a velha poeira no estradão Eu gostou do boiadeiro E a poeira no estradão Gritando com a boiada No seu cavalo alazão Leva na sua companhia Seu cachorvinho O sultano Já que ele vai o penteiro No seu cavalo ligeiro Ele vai abrir o boiadeiro Com o berrante na mão No estourão da boiada Ele tá de cumpidão Ele é da sua repicada Pai, o boiado estradão O rei soltão na canta O repique do berrante Pai é com os bachadão O repique do berrante Pai é com os bachadão É assim que eu canto imaginando O povo me dá razão Falou com os curuloeiro Porque o tempo não dão Eu não deixo pra depois Vou dar um cacete nos dois E você vai ter seu gol ou não Vou dar um cacete nos dois E você vai ter seu gol ou não Batou no sítio e o caral E levantou o dedo da mão O meu tempo tá curtinho Eu vou fazer terminação Só que me resta dizer Eu quero lhe agradecer As suas bondosas atenções Tá aí a apresentação De Gusto Belo Grande Gusto Belo Abrindo essa festa Parabéns Gusto Veio com tudo E abriu Olha o público que lindo Que maravilhoso Tá aí Mas daqui a pouco tem mais Gusto Belo Agora nós vamos Luiz ao minutinho Do apoio cultural E voltamos já já Estamos apresentando Show de Cururu A Ferras Pisos é credenciada ABPLAR Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas Para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas, bibliotecas Escritórios E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubicheque De Oliveira 42 Sorocaba O show de Cururu Agradece Robertinho Da Ferras Pisos O maior pescador Da nossa região Todos Horizonte Ele fica lá no Parque São Bento Na Avenida Vicinal 1300 Paralelo a rodovia Sorocaba Porto Feliz O fone é 3011-019 Beleza com qualidade É com todos Horizonte Mineirão e família Atendendo você Veja aí que beleza Fica a residência Com os todos Horizonte A Roca Cesta Básica Traz satisfação para os seus funcionários E um melhor negócio Para a sua empresa Nossas cestas básicas São compostas por produtos De qualidade E armazenadas em um moderno E organizado estoque Gerenciado por uma equipe Experiente Oferecemos também Vários tamanhos de cestas E uma ampla frota De veículos novos Para garantir a entrega No local e data Combinados Entre em contato com a gente E disfrute de toda a qualidade Das cestas básicas da Roca Churrascaria Boi Branco Do Claudio Ramal Churrascaria Boi Branco Atende lá na Raposo Tavares Quilômetro 105 Sorocaba, São Paulo É o Grupo Boi Branco Com o melhor churrasco De toda a região Churrascaria Boi Branco É do Grupo Ramal Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado a aqueles Que dão apoio cultural E quero lembrar Que daqui a pouco Canja Sertaneja Duas Serestas Joãozinho e Melânia Retornando a telinha Retornando ao sucesso Esses dois cantores Maravilhosos Joãozinho e Melânia O Duas Serestas A da Vila Jérica Da minha terra Do meu lado E meu abraço Para a Eleninha E a Neiva A Eleninha Também é Canta bonito Cantava A Neiva Tá aí O pessoal Lá de Indaiatuba Grande Tiago Vânio Santinho Tá conosco De Varje Grande Paulista Ó pessoal Olá Varje Grande Paulista Januário Gisele E a filha Natália Valeu Natália Menina ainda Jovem Gosta do Cururu E o pai O pai do Januário Jonas Também conosco Aí gente Já já Mais recadinho Da galera Que tá aí O Tião A André E o Nego O Nenê Muita gente Conosco A Nilce E a filha A Nilce E a Edilene Mas agora Nós vamos A mais um Curudoeiro Dando sequência Nessa festa Aqui na sede Do Clube Atlético Barcelona Que tem como presidente O Miltinho Pé Vamos lá Quem canta agora Beleza Vamos dando sequência Agora aí Do nosso grande Cantador Aqui de Sorcaba Vamos ao pau de gente Venha e sinta o garoto E a filha O nosso navio Vamos lá Como a bilha Uma viola Encostada no coração E o paulete No paneiro Batendo o coro Na mão Aqui classe Do garoto Pra alegrar Seus coração Meu boa noite Eu vou dizendo Pra branco, preto E moreno Sem pegada É mal Em mão O pessoal Que tá presente Vai a minha Saudação Esse colo Sou de gente Olhando em mim Afeição Pra falar o nome Pra falar o nome De tudo Vai me dar Um trabalhão E eu já falo Dei de já Não gosto De trabalhar De trabalhar Já larguei Aqui tem gente Aqui tem gente Importante Empregado E patrão Tem algum Que é milionário E também Outros que não Mais eu saldo E geralmente Foi pra mim Tudo são bom E eu não sou Rapaz Maroto Meu nome é Sidu Garoto Registrado Em tabeleiro A nossa vida é engraçada Te ver prestando atenção O destino é uma estrada Sem rumo e sem direção Tem algum Que não tem nada Outros ganham dinheirão Da maneira que eu explico Tem o pobre Tem o rico Tem o ruim Tem o ban O rico vive Forgado Numa boa situação O pobre vive Apertado Numa triste Situação Rico tem carro Importado E que vale Um dinheirão Da maneira Que eu Ideio O pobre Só tem carro Veio E só vive No empurrão Fui é de rico É de prata Mas do pobre É de latão Fão de pobre É rir a lata Rico é pastor Alemão O pobre O pobre come batata O rico Filé Minhão Rico tem nome bonito Pobre chama Benedito Se não for Sebastião Sebastião Não querendo te assar Quando tem por que razão Quando o pobre Vai de caro O rico Chega de avião Eu não sou Um homem rico Não sou Homem É de milhão Meu salário É pico e tico Só tapar Com o meu feijão Conheço Muito milionário Que morreram E não levaram A riqueza Do cachorro É seguro De hoje Eu não sei Cê vai da pão Augusto cantou Na frente Que bonito Como mal Só uma coisa Que ele disse Eu não acho Confeição Pra mim É um desaforo Diz que Neto Vai da pão Eu não acho Confeição Com essa Vossa Cantoria Eu não sei Cê vai da pão Por você Bater em mim Eu não acho Confeição Nem meu pai Nunca bateu Me ensinou Na educação Nunca boco Que nem eu Quanto mais Respeitável Minha gente Quer gritar Pouco Estou De derrotar Só cê foi Que quis Deixou Se você quiser É brigar Mas dois Rola Aqui no chão Mas no verso Cê não dá Eu garanto Que aqui Não Ô Mertinha É meu padrinho E hoje É o meu patrinho E o povo Que tá escutando Que o caboclo Vendendo Quanto mais Respeito É meu padrinho Agora Ficou parado Esperando A decisão Agora Quem vai Cantar É meu amigo Alisson Quanto a ver Cantemos Juntos Sempre É meu Curubão A maneira Que eu Ideio Hoje Eu tô Um fogão Mais velho Mas eu Pei De nada Bão Minha gente É obrigado Pelas Parma Que me Tão Pessoal Que tá Sentado Também Aqueles Que não Meu destino Pou Amado Terminei A troação Amelho Muito Obrigado Com Pauleta E Com Al E Meus Senhores E Senhora Conte Dois Para Agora Desculpe Se Não Tá Boa Beleza Valeu Olha aí Quantos Aplausos Para Sido Garoto E eu Quero Aplaudir A diretoria Do Clube Atlético Barcelona Que ajuda A nos proporcionar Essa festa Miltinho Preá Tá lá Eurides O Cristino Batata O Peixe Que tá dirigindo Vila Carvalho Mas tem o coração Aqui no Barcelona E toda essa galera Do Curudu Valeu Galera Do Curudu Tá aí também André O Nego Nenê É O Tião Mineiro E a Núbia Pessoal que veio E os Curudueiros Meninão O Macaco Prego Tá aí também O Nardo da Cana Todos Curudueiros De primeiro O Nardinho Que vai cantar E eu quero já anunciar Que dia 28 O Boituva Contra Sorocaba Nardinho E Noel Pinto Contra Natalino E Roberto Sardella O Sardella Tá aí também E o irmão dele Também O Sardella Curudueiro Valeu gente Agora nós vamos A um minutinho Do Apoio Cultural Estamos apresentando Show de Curudu A Ferras Pisos É credenciada A Biplar Venha conhecer Na Ferras Pisos A coleção Eucaflor Da Eucatex Linha residencial E comercial Charme e resistência Para todo tipo De ambiente Pisos vinílicos Em mantas Para áreas Hospitalares E comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas Bibliotecas Escritórios E lojas De departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos Tem piso até no nome Avenida Juscelino Cubixeca de Oliveira 42 Sorocaba O show de Curudu Agradece Robertinho da Ferras Pisos O maior pescador Da nossa região São João Materiais para construção Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Regia Fone 3239 6050 Venha nos conhecer Oferecemos Temos o melhor preço E o melhor atendimento Da região Temos tudo Para a sua construção Tijolos Areia Cimento Cal Ferros Pedras E materiais Para acabamento A São João Reciclagem Tem caçambos Para em tudo Defender a natureza É um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239 6050 Fundada em 1979 Fundada em 1979 E os complexos industriais do país Na cidade de Sorocaba Estado de São Paulo A ICDER possui um dos maiores parques industriais dentro do seu segmento de atuação ICDER Abrasivos com excelente desempenho, alta produtividade e durabilidade aliadas a baixos custos para todos os segmentos industriais A Roca Cesta Básica traz satisfação para os seus funcionários e um melhor negócio para a sua empresa Nossas cestas básicas são compostas por produtos de qualidade e armazenadas em um moderno e organizado estoque Gerenciado por uma equipe experiente Oferecemos também vários tamanhos de cestas e uma ampla frota de veículos novos para garantir a entrega no local e data combinados Entre em contato com a gente e desfrute de toda a qualidade das cestas básicas da Roca Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado àqueles que dão o apoio cultural Valeu, valeu Ricardo É, do Cimento, o Ricardo sempre dando um apoio conosco Valeu Ricardo E o pessoal que está chegando aí, Dr. Paulo Grande, Dr. Paulo É, o pessoal que faz a festa conosco Mas agora chegou a hora, gente Vamos na sequência Mais um Curuduê E eu estou vendo também na plateia A Glória A Glória que sempre acompanhou o Curudu E está aqui conosco também Mas o meu amigo É, a Curuduê de apresentador Arlindo Mariano Vai anunciar mais uma atração E a gente de fora, né Arlindo? Sua beleza pura, né? Mais um cantador que está aí, lá de concha, né? Está fazendo a sua primeira apresentação Em terceiro lugar Hoje, né? Cantando aqui Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vamos para o Gê Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola Vem aí, Luizão do Paudaio com Abinho na viola E representando a cidade Junto com o Gustavo, meu irmão E vocês podem ficar ciente Pra mim nada é diferente De coração pra coração Eu fui criador lá na vossa Pois eu nasci lá no sertão Mas o meu pai sempre dizia Ai meu filho, preste atenção Eu vou explicar bem direitinho A vida tem dois caminhos Tem ovo de terobão Você vai pegar com Deus Com o nosso pai da salvação Se vós pega o caminho certo Pois você ganha a salvação Mas meu filho, preste cuidado Não perdi o caminho errado Que é o caminho da perdição Fui levando a minha vida Alegre e com disposição Quem sabe desde pequenino Eu nasci com esta inclinação Hoje eu tenho pouco valor Mas quero ser um cantador Mostrando minha afeição Deus ilustre, povo amado Quero que preste atenção Então me enquadra o cantador O mais novo é o Luizão Mas vocês podem ficar ciente Cantador na minha frente Quanto mais respeito é bom Sem entrar e sem sair Pois em qualquer repartição Amigo de tocar E afirme a concentração O senhor pode acreditar Faço o que suas forças Atacem ou faço o que minhas forças Alegra seus corações Alegra seus corações E nos olhem as mulheres Viva todo cidadão E viva todo sertanejo Pois aquele que lava o chão E acredite amigo meu Vamos nós pedir pra Deus Que nos cubra de abençã Pois agora eu vou terminar Agradeço de coração Muito obrigado Muito obrigado Doutor E o pandeiro na mão Pois pra sorteiro e pra casado Pra vocês muito obrigado Deus te cubra de abençã Parabéns Parabéns Luizão do Paldário É Vindo de conchas Pernas de grandes Codroeiros Cantando bonito Sua estreia na TV Com Na rede Amigos da cultura E olha aí o Toninho Lá de salto de Pirapora O pessoal Que veio de salto O abraço O carinho Valeu Beleza Mas agora Nós vamos Luiz A um minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu A Ferras Pisos É credenciada A Biprar Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial E comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos Em mantas Para áreas Hospitalares E comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas Bibliotecas Escritórios E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos Tem piso até no nome Avenida Juscelino Cubixeca de Oliveira 42 Sorocaba O show de Cururu Agradece Robertinho Da Ferras Pisos O maior pescador Da nossa região Olá com motos Loja e oficina especializada Temos todas as peças E acessórios Para sua motocicleta Também trabalhamos Com serviços de mecânica E manutenção Especializada em limpeza De bico Raster elétrica E mecânica Em geral Júnior e Ricardo São profissionais De muita responsabilidade E renomados Na cidade Fazemos trocas De óleo Rápida E avacu Aceitamos cartões De crédito E débito Quer saber mais Sobre a Polaco Motos Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos Fone 3226-413 Todos Horizonte Ele fica lá No Parque São Bento Na Avenida Vicinal 1300 Paralelo A rodovia Sorocaba Porto Feliz O fone é 30110119 Beleza com qualidade É com todos Horizonte Mineirão e família Atendendo você Veja aí Que beleza Fica a residência Com os todos Horizonte Moobins Eu quero Moobins É saboroso É diferente É iogurte Essa vez Moobins Eu quero Moobins Mais diversão Mais alegria Mais sabor Mais energia A qualquer hora Em qualquer lugar Eu quero Moobins Moobins Eu quero Moobins É saboroso É diferente É iogurte Essa vez Moobins O sorvete de iogurte Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado àqueles que dão apoio cultural Quero lembrar que dia 28 desse mês Nova gravação Boituva contra Sorocaba Nardinho Tá Eu grande Nardinho Com o Noel Pinto Natalino E Roberto Sardela Vocês todos estão convidados Zaqueu Vem aí Zaqueu Tá aqui conosco Mais uma vez Mas agora chegou a hora Daquela apresentação Que fecha a primeira rodada Do show de Cururu Arnindo Foi bonita Tá bonita Mas ainda tem mais Não terminou ainda não Vamos lá Beleza né A Taitula A Taitula Notar do povão Nosso aí Maravilhoso Salão né Cheio Essa gente maravilhosa Que tá aí Tem toda a redondeza Nossa de Sorocaba Sempre dando o maior apoio Pra nós Aqui no nosso grande Cururu Certo gente E agora Vamos receber aí O quarto cantador Da primeira rodada De hoje Vem aí Tito Carrara E a pilha Na viola A pilha Nossa Maravilhoso Maravilhoso Vamos ir Vamos Maravilhoso A Maravilhoso Um dos Fenômenos Do Cururu Tito Carrara Grande de Tom E o abraço A mal Da primeira dama Aqui do clube Atlético Barcelona A Nilce Que tá ali Junto com a filha E a galera Do Cururu Valeu galera Do Cururu Escurudueiros Que estão conosco Prestigiando Essa festa Vamos lá Carra E oito a dez minutos É com você De dama Que beleza Palete no padrão É ele gente Vai de novo 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 E por minha vez eu cantar Eu quero dar continuação Primeiro eu quero cumprimentar É pra todos que aqui estão Que eu tenho um prazer imenso É de fazer essa gravação Eu vou saltar ligeiramente É pra quem tá na minha frente E quem me vê na televisão E pra quem tá na minha frente E quem me vê na televisão Ei, eu sei que vocês estão contentes É só reparar em sua pensão Ei, eu também estou alegre É cheio de satisfação Ei, com grande sinceridade Meus amigos Eu desejo felicidade Pra vocês todos Muita paz e muita união Ei, eu desejo felicidade Ei, muita paz e muita união Ei, eu quero fazer o possível E hoje dá um pulo urubão Porque eu sei que o povo merece Merece toda consideração Veja que o povo merece Veja que eu sou desta maneira Só quero fazer o possível Só quero fazer perto de primeira Que é pra agradar seus corações Que é pra agradar seus corações Quero fazer perto de primeira Que é pra agradar seus corações Que é pra agradar seus corações Eu escutei Augusto cantar Ei, vocês há lembrado tão Falou que não vai doido e vai dar um cacete Não sei se você vai dar ou não Ei, você manele sua língua Você vai dar um cacete num litrão de pinga Ei, na naveira do barcão Você vai dar um cacete num litrão de pinga Você vai dar um cacete num litrão de pinga Ei, lá na beira do barcão Eu sei que vocês vieram aqui Canto bem, eu sei que são campeão Canto bem, eu sei que são campeão Vai não avisar vocês Ei, eu não sei por que razão Eu pergunte pra esse apovado Vol时 waving Só trocava que vai dar um verso trovado E pois é esse Caducram Querem mandar no berço trovado Veja que é esse caboclau E esqueceram de avisar vocês Que hoje vocês vinham neste chão Que ia enfrentar de tocar rara Também afrenta a ocidão Tempos cometeram injustiça Jogaram dois bichos preguiça Ei, dentro da jaula do leão No bar, um boi bicho preguiça Ei, dentro da jaula do leão Ei, amigo Luiz do pau daio Mandou a firma concentração Pois veja que eu tô concentrado Me veja que eu tô de prontidão Ei, acredite em minha gente Eu quero ver você parar na minha frente Na hora que tiver precisão Ei, dentro da jaula do leão A mulher é todo na vida Eu vou fazer comparação Ele é o corpo do nosso corpo Ele é o rosto do nosso rosto E paixão da nossa paixão Ele representa a nossa senhora A virgem da consolação E eu também vou comparar Ei, fazendo comparação Comparou aí os homens com o cravo Ei, cumpri toda a sua missão O homem que bebe disposto Quem com seu próprio sordo rosto Trabalha e ele ganhou o pão Agora o meu derradeiro mexo Ei, fica a minha gratidão Ei, com vocês todo eu converso Ei, com vocês todo eu converso Ei, com vocês todo eu converso Peba, termina a posição Ei, vai meu agradecimento Pelo prestígio que me dão Pelo prestígio que me dão Eu neste ponto eu falo agora Vem para os senhores e senhores Muito obrigado por devendo a obrigação Aplausos Nesta primeira rodada Mas agora nós vamos ao minutinho do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu A Ferras Pisos é credenciada ABPLAR Venha conhecer na Ferras Pisos a coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais, escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar e anti-alérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubicheque de Oliveira 42 Sorocaba O show de Cururu agradece Robertinho da Ferras Pisos O maior pescador da nossa região Música Todos Horizonte Ele fica lá no Parque São Bento na Avenida Vicinal 1300 Paralelo a rodovia Sorocaba Porto Feliz O fone é 30110119 Beleza com qualidade é com todos Horizonte Mineirão e família atendendo você Veja aí que beleza fica a residência com os todos Horizonte A Roca Cesta Básica traz satisfação para os seus funcionários E o melhor negócio para a sua empresa Nossas cestas básicas são compostas por produtos de qualidade E armazenadas em um moderno e organizado estoque Gerenciado por uma equipe experiente Oferecemos também vários tamanhos de cestas E uma ampla frota de veículos novos para garantir a entrega no local e data combinados Entre em contato com a gente e disfrute de toda a qualidade das cestas básicas da Roca Churrascaria Boi Branco do Cláudio Ramal Churrascaria Boi Branco atende lá na Raposo Tavares, quilômetro 105, Sorocaba, São Paulo É o Grupo Boi Branco com o melhor churrasco de toda a região Churrascaria Boi Branco é do Grupo Ramal Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado àqueles que dão apoio cultural Um abraço também para o Rodrigo, a Elisângela, a garotinha Beatriz Está ali, nem um ano de vida já junto no Show do Cururu O Zebra e a Loira estão aí conosco Também, grande Zebra Mas agora chegou a hora da Canja Sertaneja Vamos aplaudir, vamos receber essa dupla que faz muito sucesso Fez sucesso e estão retornando conosco Joãozinho e Melânia que são o Duo Seresta Vamos lá Antigamente em sonho existiam Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinoeiros Pra trazer os pantaneiros O rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente O progresso, nossa gente, nem sequer faz uma ideia Que, entre outros, foi peão de boiadeiro Por estrichão brasileiro Os heróis da ecumpéria Tenho saudade de rever as corrotelas As luciãs na janela As luciãs na janela As cenando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso E a marcha do pureço Ela é a minha creditor A maja muda e eu vejo carregada Transportando uma boiada E aperta o coração E quando olho E a tralha pendurada Tem tristeza dor e santa Pra não chorar, não tem chora O meu cavalo Por ele chão do pasto afora E por certo também chora Tá mais triste e solidão Meu pai do espora Meu chapéu de ama larga Uma brua carregada Um merrante e um fatão O velho basto Com sirete e o apeiro Com meu laço e o cargueiro Com meu lenço e o jibão Ainda resta Agoa e aca sem dinheiro Este pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um caipira E o tema que me expira É a vida de peão Quase chorando Tem morrido nesta marca Pra dizer estas palavras E saiu esta canção São que falam A saudade nas maldades Eu já fiz com a penada O tal fogo de um calcão Saudade louca De ouvir o som manhoso Meu merrante e preguiçoso Nos confins Do meu sertão O tal fogo de um calcão Obrigado 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 Valeu Obrigado Obrigado ao Duos Seresta Fechamos esta primeira rodada Lindo Foi bonita Foi disputado Mas agora Nós vamos Ao intervalo Aqui E no show Do Cududu Na sede do Barcelona E voltamos na TV Na semana que vem Valeu Tchau 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 Tchau